Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Está a ver neste momento o evento do Inside X Box onde já foi apresentado o trailer do Assassin's Creed Valhalla. O Ubisoft tinha dito que ia apresentar o Gameplay Trailer e como está no título do próprio vídeo também é Gameplay Trailer. Espero que vinham lá coisas boas. Certamente vai ter muitas pertenças ao Origins e ao Odyssey. Mas honestamente eu estou desejoso de o ver. E pá, vamos ver o que é que vem daí. Já sabem, se gostaram do vídeo, pá, cliquem em like. Carreguem a subscrever se ainda não o fizeram. Toquem no sino que é para receberem as notificações. E comentem também, vamos lá falar sobre o que é que foi mostrado. Então, sem mais demoras, vamos a isto. E pá, graficamente, nada a apontar. Pá, está lindo. Gosta a música. E pá, brutal. Olha, o corvo. Aparentemente vai ser Odin. Quem nos acompanha. Aí, agora louco. Olha, Stonehenge. Também lá podemos ir. Também vai ser fixe. Ah, então. Ainda não vi Gameplay. Mas pronto. Isso. Ok, certo. Continuo sem ver Gameplay, meu. Então. Mas foi que está lindo, meu. Sério? Sério? Alguém tem um dicionário? Para mandar a Ubisoft a definição de Gameplay? Mas olha aquela. Eu só vi cinemático. E agora deixa eu ver o que é que a malta diz. Olha, cá está um. O termo Gameplay é usado muito bem. Exato. Está tudo como eu. Vais. Vai lá. Gameplay? Ou ande? Ou ande, meu. Mas eu queria ver se encontrava aqui. Eles aqui quando mostram o corvo. Acho que foi revelado. Que tinha no background do primeiro trailer. Havia umas runas. E a malta conseguiu descifrar as runas. Já não me recordo o que é que diziam. Mas aparentemente. Aquilo apontava para que o companheiro. seja Odin, o antigo deus nórdico. E é o Odin, através do falcão, que fornece o Eagle Vision à personagem. O que também faz um bocado sentido, tendo em conta o trailer anterior. Faz o seu sentido. No entanto, eu especulava que era uma personagem mítica chamada Vedr Folnir. Que era um corvo que estava sentado entre os olhos de uma... Era um falcão, desculpem. Sentado entre os olhos de uma águia. Já, eu sei, é estranho. Mas pesquisem. Vocês veem. Vedr Folnir. É marado. Mas já. Não há gameplay aqui. Não há. Estamos enganados, meu. Ou então lá na França, ou qualquer coisa, aquilo tem uma definição diferente. Não sei. Pronto. Vamos esperar. Foi um bocado desapontante. Não é? Porque um gajo está à espera de ver qualquer coisa interessante. Ou do que é que nos espera no jogo. E afinal, apanhamos com um cinemático. Eles têm que mudar a definição de gameplay trailer. Têm que ir aprender. Vamos pegar num dicionário e vamos mandar a eles. Mas pronto. Bem, eu vou ficar por aqui. Obrigado por terem estado desse lado, está bem? E vemo-nos no próximo. Que eu também vou fazer agora de mais trailers da Xbox. Do Inside Xbox. Então, vemo-nos daqui a um bocado. Espero eu. Tchau.